O vídeo de hoje é Doors, porém não é um vídeo de qualquer de Doors, por quê? Por que que eu não vi qualquer Pietra Games YP? Porque eu vou virar o bichinho do Psy, ué? Sabe aquele bicho que fica no escuro, acredita que tá olhando pra ele pra não morrer? Exatamente, eu vou virar ele e vou jogar Doors. E hoje eu invoquei que eu não vou ser noob, tá? Eu não vou ser ruim, eu vou ser pro no Doors hoje. Anotem o que eu tô dizendo, tá? Anotem o que eu tô dizendo. E a minha meta é chegar na porta 40 e eu vou conseguir, tá? Que a Pietra Games vai conseguir, eu tenho fé no meu potencial. Mas tudo bem, antes de começar eu te desafio é deixar o like, se inscrever no canal e ativar sempre pra não perder nenhum vídeo. E, enfim, é isso aí. É isso aí, entendeu? É isso aí. Então vamos virar o bichinho do Psy em 3, 2, 1... E prontinho, viramos o bicho do Psy. E, enfim, né? Eu estou aqui com os cabelinhos, eu virei um bicho do Psy meio diferenciado, mas o importante é que eu virei o bicho do Psy. Então, beleza, é isso. Eu já fiz o desafio pra vocês deixarem o like, então vamos lá pra partida, né? Porque eu estou bem ansiosa, então é isso. Estou aqui já com a minha sprite, vamos lá. Vamos ver se o bicho do Psy vai me reconhecer também. E, enfim, ó. Olha ali como fica, ó. Olha que bonitinho. Mas beleza, vamos lá. Beleza, começou. Então vamos lá. E a gente pode comprar vitamina. Podemos comprar um isqueiro. Tem fonte temporária. Então, é temporária, é uma pena. Temos lanterna, bateria não inclusa. Lockpick, pode quebrar a qualquer momento. Propõe vida, impulso e velocidade. Vamos comprar, vamos comprar. Confirmar. Beleza, comprei. Então, começou o jogo. E a gente tem três desse aqui. Eu não vou tomar ele agora, porque eu acho que não é necessário. Mas, enfim, vamos lá. E aqui já peguei um negocinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, tá vendo? Vamos abrir a portinha e abriu, família. Abriu a porta, abriu a porta. Então vamos lá, ó. Porta 2, porta 2. Agora vamos para a portinha 3. Ó, por enquanto estamos... Está tudo bem, né? Porque ainda as portas iniciais. Então, as portas iniciais, elas são bem... Bem simples, bem básicas. Então, não tem muito problema. Mas beleza, vamos lá. A gente tem que achar... Acho que tem... Ah, tem que fazer alguma coisa para abrir ali a porta. Então, vamos lá. Eita, tá tudo escuro, hein, família? Tá tudo escuro aqui, ó. Aqui, achei a alavanca. Apertei a alavanca. Vamos lá, vamos lá. Ai, gente. Doors é um jogo que me deixa um pouquinho nervosa, sabe? Ele tem aquele... Aquele propósito, sabe? Meio diferenciado. Ok. Ok, passamos. Estamos na porta 7. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Porta 8. Por enquanto, o Rush não apareceu, né? Então, acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo bem. Agora a gente tem que achar a chave. Vamos procurar uma chave agora, família. Agora a gente vai ter que achar a chave. E eu acho que eu estou um pouco melhor no door, sabe? Eu estou melhorando. Eu estou... Estou meio, meio... Entendeu? Meio... Eu mudei, sabe? Eita, o que é isso? Ah, um isqueiro. Consegui um isqueiro. Boa! Eu não vou ligar ele agora, porque não tem necessidade. Então... Não tenho por que eu ligar ele agora. Enfim, vamos lá. Vamos lá, ai meu Deus do céu. Eita, aqui a chave, família. Aqui a chave. Vamos só terminar de abrir essas gavetas já? Pra gente ganhar um dinheirinho também, né? Porque é importante, sabe? Ganhar um dinheiro. Aí, pronto. Agora sim, vamos lá. Vamos lá. Cadê a porta? Aqui, aqui, aqui. A chave. Dessa vez eu achei a chave rápida, pessoal. No outro vídeo eu achei que demorou um tempinho pra achar a chave. Eita. O Rush tá vindo, pessoal. O Rush tá vindo. O Rush tá vindo. O Rush tá vindo. Ó, ó, ó. Cadê? É o Rush, não é não? É, ó, 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 ó. Vocês viram isso, família? Dessa vez o Rush foi? Passou rápido, hein? Meu Deus do céu. Gente, o Rush é um bicho que me dá um pouquinho de medo. Sabe? Ele é meio esquisito, assim. Meio... Meio estranho. E ele já deixou a próxima porta aberta pra gente. Então, estamos na porta 10. Chegamos na 10. Eu acho que... Sabe? É um... É um... Algo... Algo diferenciado, sabe? A gente chegar na porta 10. Não sei. Acho... Acho... Acho justo. Acho justo. Ok. Vamos ver. Achei a chave. Tem alguma coisa aqui? Temos isso aqui também. Eu não sei pra que serve isso, mas tudo bem. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Aqui a chave. Tantantã. Chegamos na porta 11. Já é um avanço pra sociedade, na minha opinião. Na minha humilde opinião. Estamos avançando, né? Estamos avançando. Porta 12. Vamos lá, vamos lá. Nossa, lembra quando eu joguei doors pela primeira vez. Meu Deus, gente. Eu era tão ruim. Tão ruim. Não tem nada nessas... Eita. Pensei que já era o rush, mas é só... É só coisa. O rush que eu vou te passar. Acho que ele não ia passar agora. De novo, né? Ele vai passar, mas não agora. Porta 15. Ok. Esse aqui é o do quadro lá. A gente tem que... A gente vai ter que mudar os quadros. Aqui, ó. Tá, pera. Esse aqui é aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o quadro. Esse aqui é aqui, ó. Aí, esse aqui é aqui. Não, esse aqui não é aqui, não. Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. E esse daqui é ali, ó. Aqui, tá vendo? É aqui. Foi! Boa! Nossa, pró demais, família. Pró demais. Porta 11. Ok. Gente, nessa... Nessa partida... Nesse vídeo eu vou tentar passar o bicho do... Do petróleo. Aquele... Aquele... Que fica correndo atrás da gente. Esqueci o nome dele porque eu não sei muito o nome dos bichos aqui, mas tudo bem. Gente do céu. Agora que eu percebi que eu me escondi do... Do Rush. Mas eu tô... Eu tô de psiu, né? Então, tipo... Foi um raio ou é o Rush? Eu vou me esconder por precaução. Se ele não aparecer, a gente vai. É o Rush. É o Rush. É o Rush. Ok. Rush passou. Gente, como eu tava falando, né? Eu me... Eu me vesti aqui de psiu e estou me escondendo do Rush. Por quê? Todos eles devem se conhecendo. Devem. Então, tipo, por que que eu tô me escondendo do... Entendeu? Não faz sentido. Ok. Ok. Vamos lá. Porta 23. Ok. Vamos lá. E, gente, estamos... 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 Eita, meu Deus. O que que eu faço? O que que eu faço aqui? Não sei o que fazer. O que é isso? Não sei o que que é isso. Vamos ver as gavetas. Acho que a gente vai ter que achar alguma chave, né? De novo. Porque quase todas a gente tem que achar chave. Então, deve ser isso. Pra gente poder abrir a porta lá. Vamos... Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver. Vamos... Vamos dar uma olhadinha. Vamos ganhar um dinheirinho. Eita, mano. Três lápis junto, ó. Tem um negócio com lápis nesse jogo, gente. Tem um negócio com lápis nesse jogo. Aqui, olha. Vocês não têm ideia. Isso. Dinheiro. Tá bom. Beleza. Vou deixar tudo aberto. Espero que não fiquem braços comigo, né? Gente, o Rush, ele é tipo... O Rush, ele é... Ele é meio esquisito, né, cara? Que ele passa correndo assim. E tipo... Você não vê ele direito, sabe? Ele passa correndo pra você. Na primeira vez que eu joguei Doors, eu acho que eu morri pro Rush. Se não me engano. Porque ele é muito rápido. Rápido demais. Não é à toa que o nome dele é Rush, né? Rush, tipo... Não sei. Eu vejo sentido. Tá. O que que tem que fazer? Ah... Ah, tá. Tem porta. A gente tem que achar a chave. Ok. Ele não vai ter nada que a gente já passou. Acho que deve estar por aqui, ó. A chave. Tá nesses quartos aqui. Hum... Isso aqui eu também não sei o que é, não. Tá. Aqui a chave. Achei. Vamos só abrir as gavetas pra gente ganhar mais um dinheirinho. Que eu acho importante. Aê! Pronto. Galera, deixem desafios pra eu fazer aqui no Doors, aí nos comentários. Que eu posso estar trazendo pra vocês os desafios, né? Porque eu gosto de Doors, cara. Doors é um joguinho maneiro, é um jogo legal. Adoro Doors. Mas beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Peguei! Boa, boa. Tá. Então vamos abrir a porta logo. Chega de enrolação. E estamos na porta 25. E passamos pela porta 25. Agora a gente vai pra porta 26. Eu espero que nada de ruim aconteça nela. É o Rush, não é não? Vou me esconder. Se não for, a gente sai. É o Rush, é o Rush. Eita, meu Deus do céu. Até agora de monstro, acho que eu só vi o Rush, galera. Só vi o Rush. Ai, não! Que ódio! Esse aqui é a... Não é a fase do Psyu, esse aqui? É o Psyu, não é não? Se bem que eu sou o Psyu, então... Tá, ok. Passamos. Passamos, passamos. Ai, gente, esse jogo dá um nervoso aqui, ó. Vou falar pra vocês, viu? Vou contar, hein? Ai, meu Deus. Ai, esses bichos, esses bichos. Esses bichos, gente. Esses bichos. O que é isso? Acho que é só... É, nada demais, não. Eita, meu Deus. Acho que a gente tá chegando na fase do Psyu. A porta 30 é a do Psyu? É o Rush? O que é isso? Acho que não é o Rush, não, hein, família? Acho que não é o Rush, não, hein, família? Acho que não é o Rush, não, hein, família? Ok, estou começando a ficar nervosa. Cada porta que passa... Eita, meu Deus do céu, gente. Esses bichos, meu Deus, esses bichos. Esses bichos. Ok. Olha só, eu sei que não é o Rush. Eu sei que não é o Rush. Essa aqui não é a fase do... Bichinho do petróleo. Ai, gente, eu dou a zeta, estou começando a ficar nervosa. Vamos lá, a porta 30... É isso mesmo, é isso mesmo. Chegamos na porta 34. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Pietra Games. Pietra Games. Pietra Games. Pietra Games. Muita calma nessa hora. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. 35, 35, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Oxi! Ai, meu Deus. 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 Calma, 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 calma. Gente do céu, gente do céu, gente do céu. Não, não, não. Não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer. Eu morri Eu não acredito Eu não acredito que eu morri Eu não acredito, eu não alcancei a minha meta Ai, eu tava quase Eu tava quase Eu tava quase, que ódio Fica longe das mãos, eu fiquei longe da mão, mano A mão apareceu na minha frente O que é que eu faço Ai, que ódio, eu não acredito que eu morri Na mesma fase Eu não vou reviver, eu não vou reviver dessa vez Mas, ok Não precisa, mas a gente revive E Ai, gente, eu não sei nem como terminar esse vídeo Eu tô triste agora Eu tô triste, tá? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado Eu acho que eu dei um grande avanço, tá? O Siki me matou, ó, o Siki O Siki te matou, maneiro, hein? Então é isso Beijinhos e fui